Briga pela P2, o Boia chegou, né Rick? O Boia chegou, corrida não para, meu amigo, corrida não para, muitas brigas na pista e a briga pelo segundo lugar, Dimas, penalidade de meio segundo. O único que tem penalidade agora é o Dimas desses três pilotos, hein Ricardo? Olha o Boia, olha o Boia, olha o Boia, olha o Boia, vem para passar os dois, Boia, vai para a segunda posição a BMW, passa pelos dois o piloto Boia, e o Rigno vem por fora, o Boia lá na lado com ele, melhor aí para o piloto Boia, que vai para a segunda posição, Boia que virou 51,050 na última volta, né? Corrida e muito boa também aí do Boia, né?